Me mostre o seu CD-ROM, a sua alma, o seu batom, e beijos que arrependem as vidraças. Devolva a minha confiança, o meu escudo, a minha lança, e todas as promessas não cumpridas. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro bem, e ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro, ele é passado. Entre maçãs e serpentes, tanto pecado, é tanta gente, parece um feriadão. Entre maçãs e serpentes, tanto pecado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro bem, e ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro, ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro. O Brasil tem olhos de menina, que vem de chiclete, cada esquina, de um povo heróico, o brado, retumbante. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro bem, e ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro, ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro, ele é passado. E como está tudo acabado, deite aqui, do meu lado, eu vi o futuro.